O Cerrado, que corresponde a metade do nosso estado, é um dos biomas mais afetados pelo fogo e pelo desmatamento. A Mata da Baleia, na região leste de Belo Horizonte, é a primeira unidade de conservação ambiental da capital. Tem 102 hectares, campos de altitude, uma pequena mata e cerrado. Vegetação predominante em Minas Gerais e uma das mais prejudicadas com o desmatamento e as queimadas. No último fim de semana, um incêndio de grandes proporções atingiu a área de vegetação, que abriga seis nascentes, próximo ao Hospital da Baleia. Aqui deste ponto, a gente observa parte da área que foi destruída pelas chamas e realmente fica bem próxima ao Hospital da Baleia. Foram cerca de 15 hectares, o que corresponde a quase 15 campos de futebol. A atuação do Corpo de Bombeiros tem sido primordial para evitar os avanços e prejuízos. A gente trabalha com as ações de prevenção, de mitigação, de preparação principalmente, com as brigadas, com os próprios bombeiros. E o que a gente tem de estrutura nova para este ano é a criação de núcleos especializados em todo o Estado, espalhados de forma estratégica para que a gente tenha o menor tempo de resposta de uma equipe especializada em incêndio florestal para dar a resposta que a população merece. De acordo com a corporação, na maioria das vezes, as queimadas são causadas pelo próprio homem, que não é o único prejudicado. Quase todas as causas são relacionadas a atividades humanas, seja fogueira, seja uma queima intencional de uma pastagem, de uma vegetação que está ali incomodando a população. De acordo com esta especialista, nos últimos 36 anos, um quinto do território nacional foi queimado, ou quase 20% ao ano. 65% do fogo em áreas de vegetação nativa e o cerrado concentra boa parte delas. O cerrado, ele é o bioma que mais queimou entre 85 e 2020 no Brasil. Naturalmente, o fogo faz parte do bioma cerrado. Mas isso não quer dizer que todo fogo que acontece no bioma cerrado é natural. É muito interessante como o fogo, ele tem um reflexo, por exemplo, na crise hídrica. Então, se a gente tem mais fogo, a gente gera mais emissões. Se a gente gera mais emissões, o aquecimento tem um impacto no aquecimento global que tem um impacto na nossa crise hídrica. Eventos de seca extrema vão gerar também um déficit de água. Aquela bola de neve que a gente conhece, né?